Aí galerinha Cupinzão Você não viu o boi ali com o pinzão não? Olha lá É, ou eu pra você Falei aí com o pinzão aí Aquele boizinho Aquele boizinho barbudinho ali É o boizinho barbudinho aí Aí galerinha Opa garoto, segura aqui É, o patrão falou assim Que enquanto cortar a unha vai dar um rascão É, vai Ele põe cinco quilos de rascão O bicho tá mais gordo que você Segura aí Oh meu Deus do céu Ó Pastilha, trocando pastilha de freio da W20 Troca o anelzinho ali de dentro Aí passa uma graxinha azul Passa a graxinha Encaixa o O raspador aqui O que você quer papar? Pura aí Aqui ó Encaixa o raspador aqui Deixa ele meio pra forinha Graxa nele Passa a graxa no pistão Pra ele descer mais fácil Passou a graxa no pistão Encaixa essa vinha aqui Essa vinha encaixa naquele canalzinho de cima ali Olha aí pra mostrar ali Vê se tá encaixadinho na vinha de cima Olha lá Passou Basta o pistão Basta o pistão Basta o pistão Tem um cartelinho na frente Rapaz Acontece Ele não pode jambrar Porque se ele jambrar Ele já não entra Tem que entrar Novo Porque ali eu reparo tudo novo Anel novo Tá plumado Isso aí Encaixa aqui ó Vamos lá de novo Fez o encaixamento Ele não pode mandar a Fordona embora não Ah deu hein Dó dá Mas fazer o que Ele queria ficar com a Fordona E com a Fiberata Ele não tem mais novo Eu queria mesmo ficar com as duas né Quando eu vendi a chebrinha Ela também ficou com dói Mas eu falei pro cara Eu falei ó Você leva a tocha O nome dela é tocha Trata a dela com carinho Um dia de amanhã Se falar de vender Você me dá preferência Me liga pra mim primeiro Liga e fala ó Vou vender Ah mas agora que você andou No trânsito Você não compra o Ford Compre Ah compra Eu vou te falar pra você Só não corre Passou na mão só da família né Só não corre igual essa né Mas É mercadoria Bate aqui primeiro Ricardo Deixa eu bater aqui Desce lá Mas tá enjambrando ele Tô tentando puxar aqui ó Não vem Caceta Já saiu aqui ó Você tá montando e filmando É Vai pro Youtube Vai pro Youtube Rapaz Aí agora foi Ai Cacete Tinha que ter continuado ali ó Aí Vai só ir nessa ponta Batei puxando lá Nossa Esse tá foda hein Você costuma entrar na mão Essa porcaria Troca o pistão Pega o outro pistão ali Mas é por causa do reparo né Novinho Aí Agora foi Vai lá agora Tá imposta Já brunou Bate aqui agora Foi Tô marcando com o celular E perdendo na reta Se é patrão Você tem dinheiro Aí você injuria Vai lá e compra um de 10 mil Dessa vez Vou ficar brabo Ficar brabo Comprar celular caro Esse aqui Pagou 5 Ixi Tô acabando a bateria Coisa aí Coisa aí Eu não sei mexer Nesse vídeo Então obrigado Tchau 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 Tchau